O que é isso? A décima temporada aí, a Kefir já lançou o informativo aí pra todo mundo Que só vai poder fazer invasões aí a partir do level 150, beleza? Então, mano, já vai aí evoluindo, correndo atrás aí de evolução E vou trazer um vídeo pra vocês dando uma dica super importante De como você faz pra poder tá evoluindo aí o seu nível muito rápido, beleza? Então, se tá chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque as notificações aí pra não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade, beleza? Então, é o seguinte, mano, a primeira dica aí Tá vendo esses cadernos aqui, DXP, anotações do sobrevivente, né? Que são as revistas Guarde sempre essas revistas, não use à toa, beleza? Faça isso que eu vou te falar agora em vídeo, beleza? Se você tiver aquele Complexo B, que é aquele, tipo, aquele tubinho, né? Que vem, mano, acho que no Twitch Drop vem ele Você consegue no Twitch Drop, ó Uma boa razão pra você voltar a ver as lives lá no Twitch Drop pra ganhar esse Complexo B Ele te dá, se não me engano, é 50% de XP a mais, beleza? O Curandeiro aqui, galera Pode ver que ele tá aqui, ó Com a opção de semente de ervas cerebrais O cérebro é levado ao seu limite E você entende cada detalhe A experiência ganha é aumentada em 100%, beleza? Então você tem uma quantidade de tempo Eu vou colocar aqui já pra gente poder tá assistindo Se eu não me engano é uma hora, beleza? Que fica esse efeito aqui Vou mostrar já pra vocês E o cachorro também Se vocês estiverem aqui, deixa eu já colocar a comida pra ele Tem que ter comida, beleza? Mano, faz tempo que eu não entro aqui nessa conta aqui Então minha base tá bem destruída, mano Por conta dos zumbis, né? Deixa eu colocar aqui Comida das hordas zumbis Ó, esse cachorro aqui, ó Com essa habilidade, tá vendo? Ó, camaradagem Aumenta a experiência recebida em 4% Então eu tô com 2 2 aqui, ó Deixa eu ver 3% Vamos dar uma olhada aqui Ó, pode ver que tá 7% aqui de XP a mais, ó Então quanto mais cachorros você tiver com a habilidade maior Vai subindo ali o seu XP Beleza? Então perfeito É ali já a habilidade dos cachorros E agora você vai fazer o seguinte Se você tiver o complexo B aí, né? Que são aquelas pílulas Vou tá deixando o print aí pra vocês verem qual que é Beleza? Você encontra aí Nos Twitch Drop Você consegue, beleza? As servistas Você consegue na fazenda Fazendo missões aí do guia, né? Do sobrevivente Mano, vários locais Nos porões também você consegue E agora é o seguinte Eu vou assistir aqui a propaganda Pra poder ativar esta opção aqui do curandeiro Beleza? Então se bora Beleza aqui, ó Já utilizei, ó A experiência é aumentada em 100% Durante 1 hora e 10 minutos, mano Então, velho, sensacional Aí o que você faz, ó Pode ver que a gente tá com 107 de XP Se você tivesse lá com aquele potinho lá de XP Você estaria com 157, beleza? E conforme aí você vai utilizando as dicas aí É, vai aumentando Vamos abrir aqui pra ver quanto que a gente consegue tá evoluindo Tá no level 85, né? Eu tô com poucas servistas aqui, beleza? Já pra ter juntado mais Quanto mais servistas você tiver Vai ser bem melhor Então vamos utilizar aqui Ó, utilizei uma revista Subiu um nível 86 Vamos utilizar mais uma Duas Ó, subiu dois níveis Beleza? Vamos utilizar aqui Ó, subiu três níveis Eu acredito que vai ficar próximo Não vai subir mais um nível, não É, não subiu mais nenhum nível Vamos ver aqui Ó lá, ó Mano, muito legal, velho Conseguimos aí porque eu tenho pouca revista Mas não desperdice É porque essa minha conta aqui é do zero Então eu quase não faço muitas missões aqui Pra adquirir essa revista Porque é fácil você conseguir achar Então junte bastante dessas revistas Faz esse procedimento aqui Mano, você vai subir muito o nível Vamos ver as habilidades que veio aqui Beleza? Silenciador Sangue quente Se for lá Você faz menos barulho Ao matar inimigos durante ataques Nas bases de outros sobreviventes Beleza? Ah não, esse aqui eu acho que não vou utilizar não É, vai esse daqui mesmo Vamos ver o que vem mais aqui Criação de cachorros, ó Então vamos colocar essa daqui Silenciadora nível 4 Vou escolher essa daqui De fazer menos barulho Nas invasões Beleza? E liberamos aí novos projetos Depois a gente vai pra lá Fechou? Então galera Esse foi o vídeo de hoje Dica sensacional Pra quem já tá no level superior Já não faz mais esse procedimento Mas pra você aí galera Tá precisando Tá evoluindo rápido no jogo Faz esse procedimento Que vai ser sucesso Beleza? Então um grande abraço E fui! Tchau